Não existe desenho com explicação. Desenho com explicação é o seguinte. Aí eu fiz o retrato, aí alguém chega e fala assim, olha, eu vou explicar pra você, tá? É que eu fiz assim, aí ficou pra cá, não existe. Errou, errou. Não tem justificativo pras coisas. Isso é muito importante. Errou, errou. O cabelo, normalmente pelo, né? São, é uma coisa mais complicada. Então eu trabalho em camadas. Eu taquei uma camada de vegetal, cinza vegetal. Aí em seguida eu joguei uma borracha. Aí eu volto pro vegetal de novo, tá vendo? Você vai criando essa camada. Quantas vezes? Quantas vezes é necessário aqui, ó. De novo, falta borracha. E assim, aos poucos, você vai escurecendo. Sempre acaba com preto por baixo. Com escuro. Porque aí você começa a aumentar contraste. Criar os últimos fios, ó. Isso aqui é a segunda camada. Entende que o negócio do carvão é você sempre construir e destruir. Não é destruir. Você empurra pra baixo. Você compensa toda a parte escura pra baixo. E começa de novo. Vai pra baixo e sobe de novo. Vai pra baixo e sobe de novo. Esse processo que você faz, deixa muito mais natural e ganha muito mais informação. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.